Olá, este vídeo de hoje é um vídeo diferente, porque eu quero avisar a todos aqueles que estão inscritos em meu canal que estarei amanhã à noite viajando para Portugal. É claro que eu não vou ficar morando em Portugal, apesar de eu pertencer à comunidade europeia, eu tenho dupla nacionalidade, a brasileira e a portuguesa, mas meus familiares todos moram no Brasil. Então, o que eu quero é avisar vocês que logo que eu chegue em Lisboa, eu vou tratar de ficar com uma internet mais potente para que eu possa ficar fazendo algumas, colocando alguns vídeos ao vivo e outros eu estarei gravando para, no meu retorno, colocar, descrevendo nos mínimos detalhes os locais por onde eu passei. Então, se por acaso ficar algumas, eu sempre respondo aos inscritos no meu canal, se por acaso eu não responder não me leve a mal é porque eu ainda não consegui colocar a internet, ter o acesso mais fácil, mas eu estarei sempre à disposição procurando fazer os vídeos que agradem e que passando as informações dos locais por onde eu ando, para que facilite a vida das pessoas daqueles lugares, se por acaso forem aqueles lugares. Então, eu passo um pouquinho da minha experiência, que o objetivo do meu canal é exatamente esse, facilitar a vida das pessoas que tenham no seu roteiro aqueles mesmos locais por onde eu andei. Então, eu devo ir ao, vou ficar em Lisboa, mas devo ir a locais, assim, aos alrededores, como Sintra, Cascais, a Boca do Inferno, o Cabo da Roca, Óbidos, Batalha, Coimbra, Évora. Então, por onde eu for passando, eu vou fazendo uma transmissão ao vivo, bem rapidinha, para que vocês acompanhem, certo, esse meu trajeto. Então, eu gostaria de, mais uma vez, dizer que eu não estou desprezando o canal, eu vou fazer o possível para ficar em atividade, tá? E, inclusive, é um período que eu acho que todos os youtubers iniciantes estão precisando ter uma participação ativa, como é o meu caso, porque nós temos que cumprir a meta que foi determinada pelo YouTube, tá? Então, se vocês gostaram das minhas informações, vocês dão like, se inscrevem no meu canal e continuem contribuindo para que eu cumpra a meta que o YouTube me determinou. Eu agradeço muito se eu conseguir cumprir esta meta, para que eu continue passando informações das minhas experiências compartilhando as minhas experiências de viagem. Então, muito obrigada, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Muito obrigado e até o retorno. Vai ser um período bem rapidinho, tá? E, na volta, eu colocarei detalhe, bem detalhado, todos os lugares por onde eu passei, como vocês sabem, que eu gosto de contar. Obrigada e até a volta.